Olá gente bonita, tudo bem com vocês? Minha esperança é que ontem foi a eleição Eu espero que os representantes do nosso país tenham sido as melhores pessoas Para começar esse processo de mudança, de melhora Eu desejo a todos os brasileiros bons governantes Beijo no coração, meu todo Bem, hoje, Happy Monday Eu estou feliz também Por causa de uma coisa muito boa que aconteceu na minha família Depois eu divido com vocês O ex da sua esposa, o ex do seu marido não te deixa em paz Está sempre telefonando, sempre mandando mensagem Pedindo ajuda E você ali, vivendo numa boa, né? E você sem querer causar problema, aceitando E a pessoa lá continua Liga, pede isso, pede aquilo Liga em momentos inconvenientes E o seu marido ou a sua esposa Diz que é amizade E porque foi uma pessoa boa quando estiveram juntos E que devem favor e que está retribuindo o favor que foi feito Na época que estavam juntos Blá, 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 blá Mas é uma situação delicada Principalmente se tiver filhos nessa relação anterior Mas hoje nós não vamos falar nessa parte não Falar só na parte de quem está junto ou está namorando E o ex não deixa em paz Mas sem filhos, né? Sem filhos Mas essa pessoa diz que ama você E está ali realmente com você Mas você tem que pensar o seguinte Essa pessoa tem que ter um pouco de noção E saber que esse tipo de coisa lhe incomoda Esse tipo de coisa não é agradável para você Não é que você esteja com ciúme Mas você também não pode ficar aceitando essa situação E você tem que dizer para ele o seguinte Olha Uma casa Uma relação Uma convivência Não é apenas um quarto Onde se faz sexo e amor Não é sexo e amor Não é só isso Uma casa Tem vários cômodos Várias dependências Né? E todas precisam ser cuidadas e olhadas E isso faz parte da nossa vida Da vida em conjunto Da vida em dois Sua relação com alguém Não pode se resumir apenas em quatro paredes Não em quatro paredes Tem que ser na casa toda Então uma pessoa não pode ficar vivendo com você Mas tendo afetos com o ex ou com a ex Está errado Uma relação com o ex ou com a ex é casual Um momento de necessidade A pessoa liga Se são amigos A pessoa liga Mas está ligando o tempo todo Incomodando Tentando trazer uma intranquilidade Nas suas emoções Isso não está certo E seu marido ou sua esposa aceita isso E acha que isso é normal E acha que você está com ciúme Não é nada disso É que respeito é bom e todo mundo gosta E numa relação entre duas pessoas Não é só o sexo Tem que ter o respeito Tem que ter o companheirismo Tem que ter o senso De que aquilo está incomodando a outra pessoa Mas se a pessoa finge Que não está entendendo Que aquilo está te incomodando Diga para essa pessoa Pergunte para essa pessoa O que significa uma relação a dois para ele Ou para ela Se se resume apenas em um quarto Ou se se resume na casa toda Porque se resumir na casa toda Que faz parte da sua vida Então está entendendo o que eu estou falando Ou a pessoa assume você por completo É disso que eu estou falando Estou falando assim de uma forma mais Descontraída, relaxada Falando de todos os cômodos da casa Mas eu estou falando o seguinte Ou a pessoa assume uma relação inteira Completa Está junto ali Ou essa pessoa só quer com você O quarto Ali naquela hora Não vamos ver Porque se está o tempo todo Se o ex liga todo dia Ou se liga em horas inconvenientes Se está sempre pedindo ajuda E a pessoa está ali sempre ajudando E tudo Então aquela outra relação não acabou Existe um sentimento aí Pode ter acabado na cama Pode ter acabado no quarto Mas existe um sentimento Que liga aquelas duas pessoas A pessoa só é ex na cama Mas não é ex Na vida Porque está ali o tempo todo Causando constrangimento para você Você não está se sentindo bem com aquilo Mas o seu marido ou a sua esposa Acho que aquilo é normal Não é normal, meu amigo Não, não é normal não Minha amiga nem meu amigo Não é normal não Tá? Se isso é uma coisa que acontece Sempre insistentemente Não é normal O normal é uma vez ou outra Quando o ex ou a ex Tem um problema Que precisa de ajuda E tem o seu marido Ou a sua esposa como amigo Ligar E fazer com que você participe também Olha, a pessoa Depois que desliga o telefone Ou depois que encontrou com aquela pessoa Olha, eu encontrei com fulana Ou encontrei com fulana Tá passando por isso, isso e isso Me pediu ajuda Eu tô querendo ajudar O que você acha? Vamos ajudar? Vamos! A palavra é essa Vamos! Vamos! Ou seja, duas pessoas juntos Decidir aquilo Você vai se sentir bem que eu ajude Você vai... Não vai... Não vai se sentir mal Não vai se sentir ofendida Se eu ajudar É assim que as coisas funcionam Mas esse negócio Do ex ou da ex Tá o tempo todo Ligando Conversando Pedindo ajuda O outro tá ajudando Dando um desfalque Na situação financeira de vocês Pra ajudar o ex ou a ex Tem alguma coisa errada aí Tem alguma coisa errada aí O corpo da pessoa tá aqui Mas a cabeça da pessoa tá lá Com o ex ou a ex Né? Então Procura resolver essa situação De uma forma Que não prejudique a relação de vocês Se é realmente o que você quer Né? E se não Para pra pensar Mas não aceita essa situação por muito tempo Porque é uma situação um tanto desagradável E você não vai querer servir de chacota pra ninguém Nem vai também ficar Construindo escada pros outros subir A gente constrói escada Pra subirmos juntos Step, step, step Juntos Ali de mão dada Então uma relação é assim Uma relação É a dois Não a três Ó Happy Monday Beijo no coração Como eu disse no No vídeo passado Não aceite coisas que lhe incomodam Por muito Porque isso traz estresse Isso traz problemas Pra nossa circulação Pra nossa saúde Pra nosso corpo Vamos procurar ser feliz Porque é bem Deus Um beijo no coração E até o nosso próximo Feliz em paz